Salve rapaziada, e aí? Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Fazia horas que eu não falava isso aí Rapaziada, quem não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o like aí Compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta o que você achou do vídeo e sugestões do vídeo E estamos aí hoje com o seu amigo Felipe, com a família inteira aí Vamos ficar acampando hoje aqui, vamos só morrer na casa E é isso aí, começando o dia aí, com esse lindo peixinho aí Vai ter muito mais E vamos aí na noturna, que vai sair e nós vamos mostrando pra vocês Vamos soltá-la aqui e já já nós voltamos Ai meu bem Esse é rapaziada, vamos que vamos É rapaziada Pegou a cena que eu perdi aquela hora Rapaziada, saiu mais uma Essa é uma húngara Aí ó Vamos soltar ela E vamos em busca das maiores Tem muita pescaria pela frente Hoje a noite inteira E amanhã o dia inteiro Foi pra vida Bora É rapaziada, ó Nosso amigo Vinícius aí tá dando show hoje Você tá doido, olha o tamanho da bruta Aí ó, vamos pesar aqui Ligar a balança Peraí que não deu ainda Não, mas não apareceu os quilos aqui Minha balança é reta nos pés da égua Peraí que não tem nada Pagou Pagou, mas deu R$7,645 Isso aí É a terceira grande já que saiu Temos só uma madrugada pra não ir pescar, não, meu Temos, bem ruim E o banho é garantido Não tem Vamos que vamos Fazer o bolãozinho ou não? Normal Normal, normal Vamos, vamos Vamos se arrumar aqui, rapaziada Fazer o bolãozinho Nós já voltamos É rapaziadão Mais uma do bolãozinho Calma aí, calma aí Calma aí, vamos pesar ela Peraí, deixa ali Deixa ali Deixa ali Que vamos arrumar a balança primeiro Eu vou margar pra ver quantos quilos dá Pega na boca dela Pega dentro da boca dela Aí ó Seis cento e sessenta e cinco Tá bom Tá top Tá top Seis, seis É Aí ó Vamos soltar Mostra aqui, mostra aqui Mostra aqui Não mostramos ainda Aí ó Vai pra vida Pô, larga Se abraça Se abraça Você tem que tirar comigo Aí ó Aí ó Show de bola Pode soltar Quer tirar uma, amor? Vem cá Aí ó Pajado Eu achava Eu achava Eu não achava De novo Na beiradinha Aí ó Vamos zerar aqui de novo Tá zerado Já pra largar 3,760 Show de bola Não vai tirar foto Você pode colocar lá no bicho Não tem que botar mesmo É rapateado Ó Mais um Essa minha balança Tem um defeito Eu sei qual é que Eu sei qual é que Eu sei qual é que É o esquema deles Os peixes As carpas conhecem Já o chuveirinho deles 4,350 Você tá doido Vê já Mostra Não, não, não Eu fico afavorado Ah não Pode ir 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 Um ataraíra Me arrebentou Um anzol Eu cheguei lá Envergou a vara E tomei uma varada Na cabeça Rapaziada Prateadinha Coisa linda Vamos pesar Ela lá Será que dá 3? Dá uns 3, né? Não É É dar uns 3 Pra quem não entendeu O que tá acontecendo Aí nós estamos fazendo Um bolão Valendo uma coca 4 quilos Teu De gorda Homem 4,50 4,50 Ó, tá começando Esquece viu Pode ir estourar Esquece Mas o certo seria Nós trocar E levar A D não quer nada Aí trocar E faz Quilha Tudo Tá saindo Agora começou a sair Os peixinhos Isso aí Vamos tirar ela E já vamos mostrar pra vocês Ah, pega Ah, dá uns 10, né? Não Não dá Não dá Uns 9 Chuta uns 9 Então Menos Menor Que a outra 8 8 8 155 Tô pesendo, né? Não é Vamos soltar a bichona Se não fazer o tendel Não tem gasta Pra não dizer que eu vim Estar na parceria Eu peguei uma agora Tá valendo essa aí, hein? Tô Sim, tá valendo É 10 horas Um peixe imaginário, Duda Pode recolher, Duda Porque demorou tanto, bebê Não tava gravando Aí, ó Pega seu troféu aí, meu galo Se liga Aí, ó Que coisa linda Vamos apesar, ó Aí, ó Mais uma é na linha, aí, ó Ô, amor Segue no telefone Pra você tirar foto Aí, ó Peixinho do Emerson Tudo bom É, rapaziada Ó, se liga Coisa linda Vamos soltar lá aí Obrigado aí Pelo momento Pelo momento Pelo momento E isso aí Ah, não Ô, vou tirar foto Tirou foto As duas As duas As duas As duas Não dá a outra Me liga Olha o tamanho Da cabeçuda Aí, ó Quer tirar uma foto, negu? Baixinho Baixinho É, rapaziada Peraí aqui, ó Não tirei ainda Aí, ó Show de bola Vamos soltar ela Noturno, né, rapaziada Você tá doido Mais uma, rapaziada Cara, analisa o jeito que esse cachorro tá dormindo Tendo um banco Uma carteira de cigarro Um avio É, só numa pescaria que vem uma cor jéssica Isso, ó Isso, eu digo uma coisa Isso, ó É, rapaziada Pra ele Saiu na salsicha Estamos usando salsicha Pra ver se sair As cachara Mas não tá saindo Vamos que vamos Aí, ó Saiu um grisinho na salsicha, rapaziada Vou mostrar pra vocês Ah, vou comprar um passaguazinho Essa quiira é esse truiminho, hein Tá, 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 tá Pô Muç Móra, abrigira 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 O Abrigira 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 Quero rachar o bicho agora Rapaziada Se liga Minha primeira é húngara na salsicha Vamos soltar ela Tem a madrugada inteira pra nós Rapaziada Rapaziada, se liga Pelo que tudo indica Chora, menina Na ultralight Tá lá no meio já Viu, Bru? Cuida dessa minha vara Ebru Ebru'nun altımı Ebru Me quebrou! Ó, me procurou a carteira aqui. Pode passar aí nele. Frague, né? Ufa, menino! Aí, rapaziada, me liga que coisa mais linda! Lá não. Os rasos sem barco, ó. Para não machucar o peixe. Se liga! Meu Deus, a minha primeira cachada. Se liga, rapaziada, que coisa linda! Sensacional! Sensacional! Rapaziada, vamos pausar esse vídeo e vamos tirar uma foto aqui. Eu já volto na soltura para vocês. Rapaziada, coisa linda esse peixe. Sensacional! Eu nunca peguei um peixe desse aqui na minha primeira vez. Sensacional! Mais uma vez, obrigado! E vai fazer a felicidade de outro pescador. Vamos soltar ela aqui. É isso aí! Vai para a vida, garota! Estamos juntos, rapaziada! E vamos que vamos! E aí, nega velha! Apaziada, ó! Está tendo ação na ultralight aí, ó! Vamos tirar ela aqui e já vou mostrar para vocês. Olha, rapaziada! Olha, rapaziada, ó! Essa é a unha que eu já peguei, rapaziada! Para quem assiste os vídeos vai lembrar dela. Tem uma deficiência aqui, ó! Mas ela está saudável, está comendo! É isso aí! Vamos soltar ela e ela vai matar demais! Isso aí! Super vida! Bora! Mostra aqui! Vai, rapaziada, ó! Estamos na noturna! Online! Saiu uma húngara agora! E aqui saiu um pacu, velho! Você está doido! Vamos tentar tirar um zó que eu vou mostrar melhor para vocês! É, rapaziada! Pacuzinho, ó! Show, galera! Show de bola! Primeiro que eu estou acusado na vida aí! São agora exatamente... Que hora é? Uma e cinco! Uma e cinco da manhã! Bora! Bora! Agora fiz uma massa para ficar uma cabeçuda! E vamos que vamos! Ele caiu na massa para a cabeçuda! Massa para a cabeçuda! Você está doido! Caseira ainda, né? Vamos soltar ele aí! E vamos voltar na ativa! É, rapaziada! Estamos aí na noturna ainda! Vamos ver até que horas vão aguentar! O brano está engatado! Agora fizemos uma massa para a cabeçuda! E vamos ver o que vai sair aí! Já vou mostrar para vocês! É, rapaziada! Se liga! É o que está tendo! Chama! Vamos soltar a bichinha! E vamos atrair demais! Agora começou um vento! Agora começou um vento! Mas é bem pouquinho! E eu! E aí, rapaziada! Vamos que vamos! Vamos ver o que está saindo aí! E aí, rapaziada! Saiu mais uma cabeçudinha! Dois! Dois! Aí, ó! Mais uma saiu! Show de bola! Vamos soltar e vamos matar demais! Tá rendendo na massinha agora Mais uma açãozinha aí Jogadão insano Você tá doido? Duas e dez da manhã Feche na ponte da linha Trazendo conteúdo pra vocês Eu vou te dar Olha aí rapaziada Coisa linda Graças a Deus, pegamos um excelente dia hoje Convidamos a Mônica para vir junto Para a parceria A gente está vindo acampar e mostrar para eles também Esse belo lugar que é o Alba Peste Lazer Para quem não sabe, aqui na cidade tem o Portela Quem nos segue no Instagram também Pode seguir lá, se tiver mais informações, pede para eles E é isso aí Está aqui um dos belos exemplares que tem aqui Tem bem maiores que isso Quem assiste os vídeos sabe E é isso aí, vem você também para o Alba Vamos soltar ela Para que ela possa trazer a mesma alívida que está aqui Pronto o pescador É rapaziada, recém soltamos uma E já veio outra É isso aí Vamos soltar É, é só fazer horas que não puxava um peixinho Ah, mas eu ainda não estou agora Vamos soltar E vamos até demais Para quem não sabe O que é isso que nós estamos pescando Massa caseira Agora está acabando já Está na hora de fazer mais Mas é a massa caseira Então, bora E aí rapaziada Ficou só eu e o Felipe aí Agora deve ser umas 3 horas da manhã E olha o que saiu para nós Que coisa linda Tirar uma fotinha aqui Vamos pesar ela aqui rapaziada Vamos pesar ela para nós ver Eu chuto uns 5kg Eu vou chutar Deixa eu soltar aqui Soltei 5,550 Show de bola Que coisa linda Essa é a caseira Vamos soltar ela aí E já volto com vocês Rapaziada, vamos fazer a soltura dela aí Que belo exemplar Que coisa linda Não faz um barulho em nada Calmino Aqui você vê Aí gurizada A gente vai fazer uma pescaria top Noturna aí Pesca de parte do Alba Tenente Portela Gurizada Esse aí Aí ó Eu pesco Eu pesco e recomendo É isso aí Vamos largar a bicha aí Descansada já Muito obrigado aí A gente com um ladinho Néu aí Aquele ladinho Aí a bicha E lá E lá E lá E essa é uma das Acho que é uma das pequenas ainda Do tamanho Tem maior Valeu Vai lá menina Foi pra vida Saiu no showzinho ainda Rapaziada Meu Deus do céu Você tá doido Valeu a pena ou não Felipe? Valeu É doido rapaziada E nós tamo aí Tamo com duas bolas pra cabeçudo Agora nós ia dar uma ajeitadinha nas coisas Pra deixar tudo pronto pra amanhã E saiu esse belo exemplar E vamos rapaziada É assim que sair mais Eu vou mostrando pra vocês Rapaziada Mais uma ultralight Uma espelha Vamos soltar ela Agora são 3 e 5 da manhã Vamos soltar E eu acho que agora a gente vai descansar um pouco Amanhã Amanhã não Hoje ainda A gente volta Pegar mais um exemplar pra vocês Foi Foi de uma vez só E esse rapaziada Uma boa noite a todos E Você foi minha boa Egonizada Aí rapaziada Nós acabamos de largar aí Aqui não mostra ao vivo Rapaziada Acabamos de largar aí E o Emerson já fisgou outra Na boa é com luz Vamos ver o que vai sair Já voltamos com vocês Grisada O Ua tá lá dando pra cá Ua é piscina Rapaziada Rapaziada Vamos encerrar a noite aí Com esse lindo exemplar Uma carta cabertuda Amanhã nós voltamos Esse vídeo eu acho que vou fazer em duas partes Aí Aqui tava muito grande Tem a manhã o dia inteiro Quando a gente vai ficar indo Acho que agora A gente vai dar uma Juntar na frente E vamos dormir Antes de descansar Amanhã cedo nós estamos de volta Beleza Então Se liga E ao vivo pra vocês Esse Vamos soltar Uma boa noite Até aqui rapaziada Eu vou deixar de descansar aí Amanhã temos de novo